Eu tinha tudo planejado. Estava tudo dando certo. Enquanto o fog do lugar, não íamos dar de novo. O que é que é isso? É isso muito bom. Nossa senhora está faltando para os esmães mais esperto. müssen os esquadros e negativos positivos acessar. Não has esperado que irá para os esforços, Não é什么 que precisa... O meu corpo foi destruído pelo seu sonho. O meu corpo foi dispensado pelo seu sonho. Mal ele santo. Mal ele santo. Forte. Caraca. Amado o seu sonho. Sempre. O seu sonho. 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 Forte. Certamente isso foi inesperado. Ou talvez não. Eu só preciso achar uma maneira de sair daqui. Hahaha. Vamos pessoal. Vamos sair daqui. Eu deveria ter tentado mais. Que sua alma esteja em paz, Frony Fox. E que ela consiga me perdoar. Oh Robin. A minha alma estará em paz. Assim que ela enfim se vingar de você. De uma vez por todas. Hahaha. Eu não fico tão animado as vezes. Ela é tão boazinha. Ela faria uma amizade com uma pedra se pudesse. Por que diabos ela se sentiria tão mal por uma aberração que tentou nos matar duas vezes? Dog Day. Hã? Quem está aí? Dog Day. Hopi. Kikei Chicken. Cadê vocês? Dog Day. Por aqui. Siga o som da minha voz. Tudo bem. Tá bom. Eu estou seguindo ela. Me diga quem você é e o que você quer. Eu acho que você já sabe quem eu sou e sabe exatamente o que eu quero. Hein? Mas o que? O que está acontecendo? Foi... Foi você que fez isso? Por que você não fica por aqui? Descobre mais ação do que eu quero. Aonde você pensa que vai? Para! Tenta desviar disso aqui! Como isso está acontecendo? Bem, já que você já chegou até aqui, eu posso mostrar quem eu sou. Eu sou eu! Ah! 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 Me ajudem! Quem? Tenho certeza que ouviu o barulho vindo daqui. E quem diga quem? É você? Eu estou preso aqui embaixo! Está vindo dos escombros. Dog Day, nós vamos tirar você daí! Foi ele! Ele voltou! Quem, Dog Day? F-F-F-Frony Fox! Ha! Sem chance! Eu vi ele! Ele desabou um teto e jogou os escombros em mim! E eu vi o seu reflexo! Isso é o que um mentiroso falaria para assustar a gente! Não! Eu juro que o vi! Ele era como um fantasma! Dog Day, pelo amor de Deus! Fantasmas não são reais! Para de tentar assustar! Mas eu vi! Eu não tenho medo de fantasmas! E se ele realmente estiver aqui? Ah! Eu vou atrás e vou cuidar dele! Mas como? Eu vou espancá-lo! Não dá para espancar um fantasma! Bem, eu vou encontrar alguma maneira! Agora dê o fora daqui! Fantasmas! Isso mesmo! Fica parado aí! É como eu falei! Sem fantasmas! Ah! Fica com uma estátua aí! Eu tava certo! No fim das contas! Não tem nenhum fantasma por aqui! E nada assusta esse franguinho lindo! Tô assusta! Não! Isso é impossível! É só uma estátua! Eu tô caindo fora daqui! Devo estar vendo coisas! Chiquen Chiquen! O que foi que aconteceu? O fantasma! Eu... Fugia! Hein? O fantasma! Tava bem atrás de mim! Não, não, não! Não abre a porta! Sem chance! Tinha... Tinha uma... Uma voz me chamando! Era como a do... Franny Fox, não é? Exatamente! Você tava certo! É um fantasma! Vocês estão total malucos! Precisam dormir! Mamãe! Hopi! Uma boa sonequinha vai cair muito bem! Espero muito que esses dois melhorem! Hopi! Franny Fox! Franny Fox! Não! Hopi! Você! Você fez isso! Poderia ter me salvado, mas foi egoísta demais pra isso! Eu tentei! Hopi! Acorda! É um fantasma! Franny Fox! Você é real! E você é um... Ah! Um fantasma! Sim, Hopi! Vocês podem ter tentado me matar, mas o mal sempre volta! Hopi! Faça o parar! Por favor! Deixe eles em paz! Eu faço se você me prometer uma coisa! Custe o que custar! Como você pode ver, eu sou um pouquinho... Transparente! Quer dizer que eu não tenho um corpo! Então eu quero o seu! O meu? Eu vou assumir o seu corpo e ter uma nova chance de viver! Uma nova vida! E... Você promete não machucar eles? Eu prometo! Eu aceito! Não! Hopi! O que você fez? Não há Hopi agora! Sou apenas seu! Crooning Fox! Deixa ela ir agora mesmo! Ela aceitou de bom grado em troca da proteção de vocês! Eu prometi pra ela que eu não machucaria vocês, mas só é válido com um aperto de mãos e eu não era real! Totem! Nós temos que dar um fora daqui! Ha! Boa sorte tentando fugir de mim! Vocês mortais são muito fracos! Olha! Ali! Temos que destruir o Froning Fox! De novo! Mas se o destruirmos, vamos destruir a Hopi juntos! Na verdade, eu acabei de ter uma ideia! Hopi! Quero dizer... Froning Fox! Venha nos pegar! Por qual motivo você tá traindo ele pra cá? Só observa! E quando eu disser vá, vai! Quando se está brincando de esconde-esconde, você não deveria dizer a sua localização pro pegador! Se você não vai seguir as regras, nós também não! Chiquem Chiquem! Vai! Seus dois mortais estúpidos! Não tão estúpido agora, não é? O que você tá fazendo? Aproveite a nova casa, Froning Fox! Não! Para com isso! Não! Não! Hopi! Você está bem? Sim! Valeu, gente! Eu não acredito que eu caí no plano do Froning Fox! Tá tudo bem, Hopi! Você tá segura agora! Froning Fox foi derrotado! Ele não vai mais voltar!